Você sabia que a sua máquina de costura na sua casa pode ser essa aqui ó, simplesinha, costura reta apenas, ou qualquer máquina de costura que você tem na sua casa, pode fazer o ponto de galoneira, esse ponto aqui ó, que faz essas duas costuras desse jeito aqui. Ok? Sabia que com o kit de acessórios e com o manuseio correto você consegue fazer esse ponto na sua máquina? Quer aprender? Aqui nessa aula eu vou ensinar você a fazer isso com sua máquina de costura doméstica. Às vezes você é confeccionista, não tem dinheiro para comprar uma galoneira, uma peça pontadeira, na sua máquina doméstica com um kitzinho de acessórios e com a manutenção correta, com a seleção correta da máquina de costura, você consegue fazer o ponto de galoneira nela. Então, assiste a aula até o final, porque no final eu dou uma dica importante, porque se fizer diferente, vai dar errado, vai ficar quebrando acessórios, você vai gastar dinheiro à toa, tá bom? Então, no final eu vou dar essa dica para você. Quem ainda não é seguidor, clica aí, segue o nosso canal, quem já é, só deixa o joinha. Vamos então para a aula na máquina de costura. Então, aqui eu tenho uma máquina de costura, essa máquina faz somente o ponto reto, correto? Exatamente, somente o ponto reto. Mas vamos dizer que a sua máquina aí também já faz zigue-zague e faz outros pontos. Eu vou precisar comprar um kit de acessórios específico para a máquina de costura, você vai gastar pouquinho e vai fazer com que a sua máquina faça esse ponto aqui, olha. O ponto tipo galoneira, tá bom? Como que minha máquina vai fazer isso? Bom, aqui nesse site, você vai mandar uma mensagem lá e vai mandar uma foto da sua máquina de costura para eu indicar qual é o kit correto para a sua máquina. Cada máquina de costura usa um kit diferente, tá bom? Singer, ou ginger, nome, brother, outros modelos de máquina Singer usam cada um um kit diferente. Nessa máquina de costura, o kit é esse aqui, olha. Nós vamos fazer agora aqui para vocês, vou mostrar como é que faz. Então, aqui eu tenho a máquina de costura, ela é uma máquina de costura reta. Se a sua máquina de costura for zigue-zague, no kit você não vai precisar trocar essa chapa, tá bom? Nem o pezinho. Então, vamos lá. Aqui nessa máquina, para fazer ponto galoneira, eu vou ter que tirar essa chapa, vou ter que tirar o pezinho, e vou ter que tirar a agulha também. Você sabe que a galoneira trabalha com duas agulhas, duas linhas, né? Então, por isso que eu tenho que tirar a agulha. Vou colocar uma chapa de corte largo, essa chapa de corte largo. Encaixo ela na máquina. Vou usar uma sapatinha de 6mm, tá vendo aqui, ó? A abertura dela é 6mm. Uso um calcador de 6mm. E uso esta agulha, que são dupla, é duas agulhas em uma, de 4mm, tá? Agulha, eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloco a agulha comum, com a cava dela virada para trás, tá bom? Então, eu coloco aqui, aperto até em cima. Agora, aqui é que vem o pulo do gato. Se sua máquina de costura for modelo zigue-zague, você vai selecionar a sua máquina para a função costura reta. Se sua máquina for só costura reta mesmo, não tem que selecionar nada, porque nem a alavanca vai ter para selecionar, tá bom? Se for, lembre disso, modelo zigue-zague, você vai colocar a agulha no centro e em costura reta. Agora, aqui é que está o pulo do gato, olha. Para você fazer o serviço na sua máquina de costura, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Aqui está um dos detalhes importantes para poder costurar, fazer a galoneira na sua máquina doméstica. Você sabe que a galoneira trabalha embaixo com essa linha aqui, ó. Na verdade, ela se chama fio, não se chama linha, tá? Ela é uma linha que desfia todinha na ponta aqui, ó, tá vendo? Se chama fio para overlock. Então, você vai no armarinho, compra um rolo de fio para overlock, que é a linha de overlock. Essa linha, você vai colocá-la aqui na bobina, ó. Então, eu vou encher uma bobina. Para encher a bobina, tem outro detalhe importante aqui, ó. Para encher a bobina na máquina de costura, eu vou colocar a linha aqui, ó. Para encher a bobina, e não vou passar ela no espalhador de bobina. Eu vou segurá-la com a mão. Por quê? Porque eu não posso esticar muito a linha, tá? Porque é uma linha de overlock. Então, eu coloco a máquina para encher. E encho com a bobina sem muita pressão, ó. Só a linha mesmo correndo, tá? Ok. Encheu a bobina. Então, o primeiro passo eu já dei para costurar com a galoneira. Agora, então, eu não vou mais precisar desse fio de overlock. Vou usar só a linha que eu coloquei na bobina. Então, eu posso tirá-la daqui. Deixa eu tirar. E aqui, então, eu tenho a bobina com a linha. Para colocar aqui, tem mais outro segredinho, olha. Para costurar, a gente passa a linha na caixa de bobina, né? Na overlock, não. A gente não passa. A gente só coloca a bobina ali dentro, ó. Tá? Não passa a linha na molinha. Pode deixar ela solta, tá bom? E agora aqui, olha, tem outro segredinho. Lembra que eu falei que a agulha da máquina de costura vai trabalhar com duas agulhas? Galoneira trabalha com duas agulhas, né? Ela faz as duas costuras ao mesmo tempo. Vou pegar aqui as duas linhas, ó. Em cima, eu uso linha comum. Vou pegar as duas linhas. E vou passar na máquina de costura como se eu estivesse passando uma linha só. Tá bom? Coloco aqui no tensor. Puxo na molinha. Você passa aí na sua máquina como se estivesse passando só uma linha. Aí, aqui embaixo, tem um segredinho. Professor, eu já fiz isso na minha máquina. E ela tá quebrando a agulha toda hora. E essa agulha é cara. Ela quebra o tempo todo. Como que eu faço para não quebrar? Olha aqui o segredinho para não quebrar a linha. Para não quebrar a agulha dupla, ó. Separo as linhas aqui. Uma das linhas, eu vou passar nesse guia-fio aqui, ó. Que tem na barra da agulha. Só uma linha. E vou passar ela na agulha. Ok. Passei a linha na agulha. Certo? A outra linha, para não ficar quebrando a agulha. Se você for observar que aqui no prendedor da agulha, ó. Tem esse rasguinho. Tá vendo esse rasguinho? Nas máquinas cinja tem esse. Tem uns modelos que não tem. Se não tiver o rasguinho, você vai deixar ela fora. Se tiver o rasguinho, você vai pegar essa linha e vai fazer isso aqui, ó. Vai passar dentro desse rasgo. Você viu que a linha entrou dentro dele? Por que que eu faço isso, professor? Aqui, olha, é um desembolador de linha. Então, uma linha vai passar aqui e a outra vai passar fora. Aqui, automaticamente, ela vai desenrolar a linha. Viu que ela desce aqui enrolada, ó? Ela desce enrolada. Se eu não fizer esse separador de linha aqui, ela vai ficar quebrando a agulha. Então, agora sim, eu vou passar a linha na agulha. Do mesmo jeito que eu iria costurar. Agora, eu vou passar as duas linhas para trás aqui do pezinho. E vou puxar a linha de baixo. Puxei a linha de baixo. Vamos testar, vamos ver como que ficou agora. Deixa eu só encaixar a sapatinha, que ela desencaixou. Vamos ver se costura, se faz galoneira. Pego o tecido da galoneira, coloco aqui. Põe na guia que eu quero. Vamos ver aqui que a bainha eu quero aqui, olha. Com dois centímetros, meio centímetro da borda aqui. Então, põe na guia e vamos lá. Vamos costurar. Olha aqui. Será que deu certo, professor? Será que deu certo, professor? Olha aí que coisa linda. Tá vendo? Ó. E embaixo vai ficar desse jeito aqui. Que é a linha de overlock. Professor, mas eu posso costurar embaixo com linha comum? Olha, você até pode. Mas aí o ponto não vai ficar correto. Se o tecido for fino, ele vai franzir aqui, olha. Vai enrugar. E pode ficar arrebentando linha ou arrebentando agulha. E também, ela não vai dar elasticidade. Por exemplo, quando você costurar a malha, se você puxar aqui, ó. E tiver com linha comum, ela vai arrebentar o ponto. Com a linha de galoneira ou overlock, não vai arrebentar o ponto. Olha aí que beleza que ficou. É bem facinho, né? É bem facinho. Então, a dica aqui é o seguinte. Você vai comprar o kit de acessórios correto para a sua máquina de costura. Esse kit é vendido conforme o modelo da máquina, tá bom? Se for máquina de costura reta, é esse que eu usei aqui. Se for outros modelos, é outro kit diferente. Vai nesse site aqui. Fala com as meninas lá no WhatsApp. Que ela vai te explicar qual kit que corresponde à sua máquina de costura. E aí, então, você vai colocar o kit correto e vai fazer esse passo a passo. Mas lembre, pessoal. Lembre de colocar a linha separadinha aqui, bonitinho. Tá bom? Para poder dar certo aqui e não ficar arrebentando essa agulha. Olha que coisa linda que ficou o ponto. Bom, né? Aí, então, com essa dica, você consegue transformar a sua máquina de costura reta numa máquina galoneira até você conseguir ganhar bastante dinheiro e comprar uma galoneira industrial. Enquanto isso, com a máquina doméstica, você consegue fazer serviço profissional e dar um acabamento perfeito na sua costura aí para o seu cliente. Gostaram da dica? Legal, né? Dá o seu joinha. Não esquece de seguir aí o nosso canal. E esse kit você compra aqui, ó, nesse site aqui, tá? Vai lá no WhatsApp. Eu vou deixar aqui também o código QR com o nosso WhatsApp. Você pode acessar por ele também, tá bom? Eu vejo vocês na nossa próxima aula.